Não, não, cara, eu tô falando, moleque, a gente tá jogando um outro jogo aqui, mano, não é o FIFA isso aqui, velho, não é o FIFA, eu não tô jogando o FIFA, velho, eu queria jogar o FIFA, mas não tô jogando o FIFA, velho, olha isso, velho, olha isso, que jogo é esse, velho? O melhor computador gamer tá na chipart, use o cupom RAFINCO e tenha um ótimo desconto. E o Falear, aqui é o Luiz, hoje então, muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, trazendo pra vocês a série do Ultimate Team no Viva 18, vamos lá, que hoje tem mais um episódio. E aí, meus lindos e lindas, muito obrigado, você que está comparecendo a mais um vídeo do canal, estamos aqui tentando vender jogadores, tentando ganhar dinheiro, que a gente não tem, temos 15K, mas é só isso. Comprometido na nossa série diária, vamos aqui pra mais jogos, hoje, no caso, vou tentar fazer dois, não tem como eu comprar jogadores novos, pelo menos não agora, eu não tenho essa oportunidade, eu poderia fazer uma troca bacana, trocar aí o senhor Cotielni por um Varane e testar o Varane, mas eu tenho que também trocar o goleiro, né? Poderia pegar o Condogba e botar em outro cara da senhorita La Liga. Mas eu vou continuar assim e vou esperar aí erros acontecerem, pediram pra eu testar outros jogadores, né? Que não fossem, no caso, esses, não o Márcio, testar o Lemar, não o Condogba, testar outro, né, que é da La Liga, mas caras, eu de coraçãozinha mesmo, eu quero ganhar. Eu não posso só pegar caras pra testar o Lemar, não é tão bom contra o Márcio, pelo menos na posição que eu vou colocar, que é como atacante. Então temos que pegar jogadores bons também, senão a gente vai se ferrar, né, não é tão fácil assim, é a segunda divisão já, é muito difícil. Eu sei que pra vocês podem não parecer, muita gente fala que eu jogo bem e eu agradeço, né, de coração, falar que você jogar bem é um ótimo elogio, mas eu não sou o melhor do mundo, tem muitos melhores que podem me ganhar, que podem me achar com o time deles oficial, os times deles melhores e me dar um pau, tá ligado? Espero que não aconteça, mas a gente segue aí na briga. Lembrando que se você puder, deixa o teu like, dá aquela esmorradinha gostosinha, que vocês sabem, que ajuda muito aqui na divulgação do vídeo e também do canal em si, né? Se inscreva se não tava inscrito e também clique no sininho pra ser me certificado quando tem vídeos novos. Se quiser me seguir nas redes sociais, que são todas aqui, podem ver, é a Fico com dois horas aqui, ó, ou tá na descrição aqui embaixo, dá uma olhada que você vai me seguir. É isso aí. Então meu time está um pouquinho cansado, tem o Layun, tem aqui o Valencia com 91 de fucking estamina, o que é muito ruim. Eu pensei, e eu vou colocar, tá? Eu não vou querer ficar, tipo, me deixando de colocar fitness e perder. Eu não posso perder, eu perdi uma e empatei a outra, eu não posso fazer isso. Então eu vou colocar um fitness. Nessa partida a gente vai aí com total estamina, todo mundo, né, cheia. E na próxima partida, se pai ou não boto, pra gente ver como é que o time se sai. Vamos lá então, certinho o time, bora achar uma partida e ganhar mais três pontos. Vamos lá, achei um cara pra gente jogar. E o time dele é um bom time, podem ver aí, Premier League. Um time parecidíssimo com o meu, mesmo preço provavelmente. Dá boa, pula aí um, voltei. Olha o André Herrera, cortou mais um, vou deixar. Ah, era pra ter deixado. Bem, vamos ver, eu tô vendo já que o domínio dos meus jogadores tá meio, tipo, estranho. Mas a gente pode fazer o gol aqui. Isso se a gente dominasse. Vai, Laiun, eu quero muito que você faça um gol, Laiun. Vamos ver. Não, aí não, né, Laiun. Cruzamento lá embaixo. O cara tentou tocar, será? Deu certo, vai voltar de novo. Duas vezes pro Lukaku, foi, velho. Vem lá, Laiun. Ó, o Laiun pro chute. Tentei arriscar, o Beli ia pegar dele. Linda bola. Ah, velho. Ah, o Beli poderia ter que fazer isso da falta. Meu Deus. Tá com sorte, hein, bruxo. Isso aí. Vamo lá, Marte. Linda bola pro Benéder. Vai, ó, bruxo. Vai, ó, bruxo. Ai, Laiun. Calma. Herrera. Tá, ai, 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 ai. Tá tenso. Não tá bom de jogar. Tá um delezinho chato e o cara sabe jogar pra caramba. Com certeza são os que mais marcam bem até agora, velho. Joga demais esse arrombado aqui, velho. Você é doido. Não, 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 não. Sem sobrar. Sem sobrar. Calma. Meu amigo. Não, vou deixar a Santa Cruzar mesmo, galera. Que isso? O Gacão de direita chutou bem demais. Não, que isso, velho. Deixou o Sané totalmente livre, velho. Totalmente livre não, né. Ah, mano, ouvi. Vamo lá. Vou botar o Ronaldo, eu acho que vai ser, tem que ser, né, velho. Vou botar o Ronaldão. Esse cruzamento dele foi muito bom, tá ligado? Só que, pelo amor de Deus, o Begovic não saiu. Ele poderia ter saído. E o Rolison, Rolison. É, Rolison que fala, não Rolison. Coloquei o Ronaldo, moleque. Vamo ver se dá certo com o Ronaldo na massa. Que, meu. Ó, é isso que eu tô falando. Tipo, o jogo tá difícil, tá ligado? Tá num delay. Eu não sei por que que ele tocou ali, se não que não tinha ninguém ali, molecada. Não tinha ninguém ali. Olha isso. Bem na hora que eu vou fazer, minha jogada dá esse lag, velho. E aí eu me ferro todo, tá ligado? Não dá pra jogar, mano. Não dá pra jogar, velho. 1x1. O lixo do caralho. Arruma essa pôrda, seu internet, seu lixo. Manda eu ouvir aí agora, seu desgraçado, infeliz. Dela jogada, a gente segurou. Mesmo com o lag, a gente segurou muito bem a bola. Eu sabia o que eu tinha que fazer desde o início. E é o Ronaldão, mano. Se fosse outro, não faria. Não. Não. Cara, eu tô falando, molecada. A gente tá jogando um outro jogo aqui, mano. Não é o FIFA isso aqui, velho. Não é o FIFA. Eu não tô jogando FIFA, velho. Eu queria jogar FIFA, mas não tô jogando FIFA, velho. Olha isso, velho. Olha isso. Que jogo é esse, velho? Não dá. Olha o que eu tô jogando, velho. Cara, bate de direita com o David Silva, velho. Passa no meio. Mano. É isso que eu tô falando. Mata certinho. Ó, passa. O David Silva de direita. Meu goleiro entrega. Ah, velho. Eu sei por que que tu abre a perna, velho. Eu sei que ele vai tocar ali. Eu não quero que tu abra a perna, velho. Ele não deixou. É, pessoal. Perdemos mais uma partida. Perdemos. Eu deveria, né, fazer o contrário, como todo mundo fala. Falar que o cara é um lixo. Falar que ele é muito ruim. Como eu consegui perder pra esse lixo? Mas não. Todos os caras que eu perdi nos dois jogos, os caras jogavam muito bem. Esse tinha um time no mesmo nível que o meu. E mesmo assim jogou demais, tá ligado? Ele jogou numa taxa que ninguém costuma usar. 4-1, 4-1. É, 4-1, 4-1. Tá ligado? Tática aí. E jogou muito bem. Substituiu bem. Jogou certinho. Correu nas pontas. Cruzou na área. Só que o que me dói é isso, tá ligado, velho? O que me dói muito é isso. Nas bolas eu marquei certinho. O gol dele com o David Silva foi escroto, velho. Esse gol dele, não sei, tá ligado? Na minha opinião... Como que entrou isso, mano? Isso aqui é... Eu marquei certinho com os dois, tá ligado? Tava o Coach Eleni e tava também o Bailey. Ele chute de primeira de direito com o David Silva, que tem dois. E olha o que o meu goleiro faz, velho. Tá ligado? Então... Sei lá. Sei lá. Sei lá. Acontece. Era pra eu perder esse jogo. Não era pra eu ganhar, tá ligado? O cara joga muito. Só que agora a gente ficou difícil. A situação ficou dificílima. Mais 15 pontos. Eu posso chegar aos 21. Mas vai ser vitória atrás de vitória, né? E a gente acabou os jogos com o Ronaldo. Infelizmente, não teremos mais o nosso Ronaldo. Também coloquei o Lacazette, né? Tentei fazer de tudo pra gente poder virar esse jogo. Infelizmente, não consegui. Triste demais, velho. Muito ruim. E eu vou pra próxima partida já. Meio com raiva. Meio sem vontade. Vontade de cortar os pulsos. Zoeira. Mas eu vou pro próximo joguinho aí e ver como é que se dá. Vamos lá, povo bonito. Achei um adversário. Ale Gugu. FC. Bacana. Show. Que linda bola, povo. Veio o cruzamento. Tiramos de lá. Vamos lá. Beleza, Muriel. Deixamos aqui no Martial. Vamos voltar com o Martial pra fazer o primeiro. Que eline. Que carrinho. Não queria passar, né, filho? Vai deixar, velho. Olha o olhinho jogar pra fora. Vamos lá. Muriel. Vamos lá. Que bola. Que herreira. Pega a bola. Tá lá. Ai, ai, ai. Sabia, velho. Perinho desgraçado. Meu. 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 Pênalti. Tá lá. Vamos fazer esse pênalti, velho. A gente tem que fazer, velho. O jogo tá bugado, mano. Joguei hoje à tarde, cara. Veio o episódio à tarde. Tô gravando agora aqui à noite. É outro jogo, mano. O jogo tá muito mais pesado, bugado. Boa. 1x0 aqui pra gente. Gol de Muriel. De pênalti. Marcando. Quando eu fiz isso aqui, eu ganhei. Último jogo. Vamos comemorar sim. Olha o Bale. Não é toda vez que tu faz um gol de direita de fora da área, né, Bale? A bola. Troca de paz envolvente. Beleza. Olha o Márcio. Deu no BNL. E aqui é jogada, papito. Aqui não só jogada. Comemora com a torcida que agora tá valendo. Agora que eu tô gostando. Linda jogada, velho. Marquei. Ó, esperei certinho. Quero passar. Certinho, velho. Certinho. Linda. Passou mais um. Voltou. Olha o Condog. Que beaca paulada. Perrim pega. Condogba de fora da área é muito bom, mano. Ele é muito top. Realmente tô jogando bem melhor. 95 de presa no passo. Isso é muito alto. Muito mais chute a gol. Pouquinho mais de posse de bola. A gente tá com 2 a 0. Tá tenso porque o cara joga bem e tem um time. Ronaldo e Bale é muito fudido, velho. Não queria falar palavrão, mas desculpa. É nóis. Tentando tocar a bola aqui pra gente achar espaço pra poder chutar. E... Ei! Ei! Achamos! Mas o Perrinho também achou a bola, velho. É uma lagadinha na hora, mas ele ia pegar. Ele tinha chutado igual. Essa foi uma boa defesa. Achei que ia entrar. Ia entrar. Nossa, o Perrinho. Vai de novo. O Beli não sabe chutar. O Beli já sabe. Herrera. Tentando achar espaço, molecada. Tentando achar um espaço. O Perrinho com o Martial. Beleza. Eita! E é mais um pênalti que nós gostamos. Vamos lá. O Muriel. Batendo fraquinho, batendo fraquinho. Só vai. Muriel fazendo muitos gols pra nós. Comemora na bandeira aqui. É dar um chutaço nela. Deixe. Isso aí. Beleza. Só fazer, hein? Meu Deus! Tá bom. Na sobra, ok. Merecia de primeira. Mas na sobra, também vale. Beleza jogada que eu fiz, hein? Tirei, desloquei o zagueirão. Você é doido. Linda bola. Mais uma. Que golaço, pô. É bem desgraçado, mano. É fazer um golaço. O que? Ok, né? Jogadaça do cara bem construída. Eu acho que dá pra se dizer assim. Ok. Ai, ai, velho. Esse jogo, de vez em quando, tem umas coisas sensacionais. Mano, o Rakitic chutou no meio do gol, tá ligado? Cara, esse Paulinho é ninja, hein, velho? Paulinho é ninja. Pegou a bola sem ter que fazer esforço. Ganhamos 4x2. Poderia ser 4x0. Dois gols do cara aí. Ok. Mas a gente também, né? Fez boas jogadas. Poderia ter feito mais do que 4. Tamo junto, meu povo. Tamo junto, jogaço. Próximo vídeo. Eu quero saber de vocês, né? Eu vou tentar fazer o vídeo review. E no caso, serão os últimos jogos da divisão. A gente tem chance, tá? A gente tem chance, sim, de ganhar ela. De ganhar a divisão. Porque temos umas 4. Possibilidade de fazer 12 pontos. Possibilidade, então, de fazer 21 pontos. 22 no caso. Mas tem que ganhar os 4. Porque é muito difícil. Mas eu vou tentar. Aí eu aproveito e faço aquele vídeo review. Falo sobre o time. Falo se eu gostei dele. Falo se é bacana. Esses tipos de coisa que eu acho que vocês merecem, né? Eu acho que fica bacana de trazer em vídeo pra vocês. Ganhei 800 moedas. Muito obrigado. Tô precisando. Tô ficando pobre. Ferrado. Fuzido. E a gente vai conseguir completar as 4 partidas que faltam. Pra ganhar essa moedinha e trocar num pack ou num jogador, né? Dá pra gente pegar aquele Keitá. Aquele Keitá é da hora. Dois jogadores. A gente pega o Keitá. Temos aqui mais o Henderson. Ou o Wendel por dois. Temos mais por dois. Não, é só esses aí. Eu acho que eu não pegaria o Henderson. Eu pegaria o Keitá. Tá? E a gente montaria um time em volta do Keitá. Mano, essa cartinha dele parece ser fuleiragem. Muito boa mesmo. Mas é isso aí, meu povo bonito. Se gostaram, deixa aquele like. Esmurra aí o botão, ok? É de graça e ajuda muito. O meu Muriel se machucou. Muriel Martial. Também, se não tava inscrito, inscreva-se. É de graça. E você sempre será notificado quando terá vídeo novo aqui no canal. O que é muito bacana, muito interessante. Então faça aí. Deixe aquele like. Inscreva-se. E caso você quiser me seguir nas redes sociais do canal. Estão todas aqui embaixo na descrição. Bem fácil mesmo. Dá uma seguida lá. Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter. É isso, tá? Um grande abraço, Luiz. Um beijo no coração de todos vocês. E até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.